Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é um vídeo muito massa, cara, que é uma combinação de dribles aí, muito fera. Você vai arrebentar se você pegar esse drible aí, fechou? Mas antes da gente começar o drible aí, começa a me seguir no meu Instagram, o link tá na descrição, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí, tá certo? E não se esqueça também do nosso espaço do boleiro aí, fechou? Bora lá pro vídeo, hein? É nóis! Galera, vamos lá então pro nosso passo a passo aqui desse drible que é muito massa, a gente faz em quatro passos, muito fera, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Seguinte, ó, primeiro, eu vou dar um corte pro lado com a minha perna forte, então no caso o corte pra fora. Vou fazer isso, ó, um, beleza? Primeiro passo, então é simplesinho, ó, um, beleza? Beleza? O segundo a gente já emenda uma penteada dando uma pedalada pra dentro, tá certo? Então, ó, fiz aqui, um, aí já piso, dou a penteada e faço isso, ó, pra bola passar no meio da minha perna. Então, ó, de novo, ó, um, dois, beleza? Depois que você fizer o dois, então no caso você fez aqui, ó, isso aqui, você vai pisar na bola e fazer o 360 pra você sair do seu adversário. Então, ó, repetindo, repetindo, vamos lá. Seguinte, fez um, ó, um, dois, três, quatro, né? Com os dois toques do 360. Vamos repetir mais uma vez, ó. Então, fez um, dois, três, quatro e aí você sai do adversário. A gente vai fazer alguns exemplos aqui, se liga aí pra vocês verem, hein? Top demais, vambora! Tchau, 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 tchau! É isso aí, galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Parinha. Galera, treina bastante aí, esse drible é muito fera de fazer, muito fácil também, não é difícil não, basta você treinar, você vai passar liso do seu adversário, fechou? Então, fica com Deus, um abraço e fui!